Fala galerinha do canal, tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez para fazer um novo vídeo para vocês Mostrando aqui os 3 quartos disponíveis na loja E muito mais nesse vídeo Mostramos no vídeo anterior aí O estoque de 3 quartos disponível aqui na área dos caminhões E hoje mostraremos não só os caminhões 3 quartos Mas como também o Trucks que acabou de chegar 24,280, esse é um 2015 aqui que temos na loja É dar uma olhadinha no estoque de Trucks Olha também nos vídeos anteriores aí Tem alguns Trucks disponíveis E em breve um novo vídeo aí para vocês Os Trucks que acabaram de chegar disponíveis na loja Mas hoje, sem mais nada, vamos mostrar esse Constellation 25360 25360, semi novo Se você está procurando um carro ali, um semi novo Custo-benefício ótimo Automático, completinho Vem buscar esse 25360 Que esse daqui é o carro Com câmbio V-Tronic Câmbio aí que teve umas ótimas atualizações Com as trocas de marchas aí Mais leves Motorzão MAN Carrinho semi novo, bem conservadinho Quilometragem, vou mostrar para vocês A interna Carrinho semi novo, não tem nem o que olhar É só vir buscar e trabalhar Ele tem 130 mil quilômetros rodados Ou seja, está amaciando ainda o motor E aqui, disponível para você Cavalinho, vamos começar os 3 quartos Para terminar o nosso estoque de 3 quartos Mostrando para vocês Chegou esse 11-180 2022-2023 Zero quilômetro Veio direto da fábrica para cá Zero quilômetro, já emplacado Está completinho Ar-condicionado Direção hidráulica Vidro elétrico Retrovisor elétrico Então, todo prontinho aqui para você E o valor dele 335 mil reais Você leva esse caminhão à pronta entrega Temos algumas unidades disponíveis Ali mais um No nosso showroom Então, você está procurando Caminhãozinho novo Vem buscar que aqui é a pronta entrega Sem fila de espera Só pagar e levar E já botar para trabalhar Além dele, tem o Delivery Express Que foi mostrado no vídeo anterior 2018-2019 Já com a carroceriazinha de 4 metros 198 mil reais Com 39 mil quilômetros rodados Além dele Chegaram os Trucks 24-280 Trucks novos que acabaram de chegar O Robust 24-260 2022-2023 Disponível à pronta entrega para vocês Procurando um caminhão novo Da Volkswagen Sem ter que passar por aquela longa espera Tenho aqui disponível para você 2022-2023 465 mil reais Veio da fábrica direto para cá Para a loja Para os caminhões Mostrar aqui a interna Com bancãozinho de couro Todo no plástico Caminhão aí Estão de 6 velocidades 6 marchas Com ar-condicionado E direção hidráulica Aqui é de fábrica Além dele Se você preferir Tem o 24-280 Na gabine Constellation 2021-2022 21-22 Esse está 450 mil reais 21-22 Na gabine Constellation E o Mais novo 22-23 Na gabine Robust Esse também no plástico Tá Saiu direto da fábrica E veio para cá Para a loja Novinho Esse daqui já vem Com banco misto Né Com a mistura De Couro Com o Panozinho aí Sintético Zero quilômetro Esse daqui Já é o Completão Tá Já é o Prime 450 mil Também disponível Para você A pronta entrega E o 11-180 20-2023 Que mostramos Para vocês Já Ele está aqui No showroom Esperando Para você Além deles Vou mostrar Para vocês Também O 970 2019-2020 Agora galera Vamos filmar Agora o 970 2019-2020 2019-2020 Que acabou De chegar Aqui na loja Vim pegar Ele aqui Na lavagem Para mostrar Para vocês Vou deixar O estoque De 3 quartos Atualizados Para vocês Aí no Youtube Então se você Quer ver Os outros Caminhões 3 quartos Disponíveis Olha aí No vídeo Anterior Tá Que tem Outros Esse daqui É um 970 Semi Novo Bem novinho Muito bem Conservado Prime Ou seja Completão Tá Aí para você Já no Baú De 5 metros E meio Lastro De ferro Pneusada Dianteira Semi Nova Tem Uns 80% Aí ainda Para você Usar Pneus De estepe Novo Pneus Traseiro Também Semi Novo Com uns 80% O caminhãozinho Aqui Semi Novo Já prontinho Com baú A pronta E entrega Para você Só vim Aqui na loja E conferir Na cor Prata Muito lindo Muito bem Conservado Realmente Bem zeladinho Primeira De procedência E aqui Na loja Na área E os caminhões Bauzão Lastro De ferro 5 metros E meio Também Novinho Conjuntinho Semi Novo Prontinho Para vocês Nada a olhar Mesma coisa Comprar um caminhãozinho Novo Esse daqui Dentro Interna Para vocês Com 48 mil Km rodados Caminhãozinho Semi Novo Muito bem Muito bem Conservado Pouquíssimo Rodado E o melhor E o melhor Prontinho É só procurar É só procurar a gente Escolher o seu caminhão E a gente Coloca a carroceira em si Atualizando o estoque Vamos terminar o vídeo aqui Mostrando para vocês O 860 2014 2015 E o 860 Também 2016 Ambos com baú Lastro De ferro De 6 metros E 20 Muito bem Conservados Qualidades Aqui De Semi Novos Pneusada Aí Do jeito que você já sabe Pneusada Boa Uns 80% Dianteiro Traseiros Recém Reformados 100% Mostrado os dois aqui Ao mesmo tempo Para vocês Caminhão usada aqui Revisada Do jeito que você Gosta Do jeito que você merece Tá 860 1415 Com baú De 6 metros E 20 180 mil reais Tá O baúzão Vou mostrar a interna Para vocês Também vou mostrar a interna A quilometragem dele É de 334 Mil quilômetros Rodados Tá Conservadão Todo no naipe Aí Já prontinho Para trabalhar E o 2016 Da mesma forma O ano mais novo Bem conservadinho Também As rodinhas pintadinhas Todo no grau No talento Para vocês Esse 2016 Está 185 mil reais Com 362 Mil quilômetros Rodados Caminhãozinho Um pouco mais novo Tá Só que um pouquinho Mais rodado Em questão de 30 mil quilômetros Rodados Um Com baúzinho Chapa lisa E outra Enrugada Mostrado Primeiro do 2015 Balzinho Laste de ferro 6 metros E 20 Né Agora vamos olhar 2016 Aqui para vocês Também laste de ferro Os balzinhos Conservadinhos E é isso aí galera Atualizamos o estoque De 3 quartos Para vocês Se você quer ver Outros caminhões 3 quartos Que estão aqui no vídeo Estão lá no No vídeo anterior Do estoque de 3 quartos E no próximo vídeo Mostraremos Os caminhões Truque O estoque de caminhões Truques Disponíveis para vocês Então se você gostou do vídeo Dá um like no vídeo Se inscreve no canal Também não deixa De seguir a gente Nas redes sociais Do Instagram Tá Segue a gente lá Arroba Arios caminhões Isso E muito mais Você encontra aqui Carros Automóveis Caminhões Truque Cavalinhos Cavalo mecânico Encontra aqui Na Arios caminhões Então forte abraço Um bom final de semana Fiquem todos com Deus E é isso aí Arios caminhões Quem conhece Confia E vem comprar conosco Um forte abraço Tchau 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 Tchau